Canal Marcante 10 É difícil seguir a vida sem ti Não dá pra ser feliz com alguém Que infelizmente somente Amei um cafajeste Mas meu coração não viu você Me fez de besta Mas hoje não faz mais Quem perde é quem trai Eu não te quero mais Você pisou no meu sentimento Agora eu que tô pisando em tu Não tenho pena do teu sofrimento Não quero mais esse amor tóxico Agora eu posso dizer sem medo Não vai sentir o gosto do meu beijo nunca mais Quem perde é quem trai Chamando Partido O canal número 4 das vacantes Canal Marcante 10 Tá difícil seguir a vida sem ti Não dá pra ser feliz com alguém Que infelizmente somente Amei um cafajeste Mas meu coração não viu você Me fez de besta Mas hoje não faz mais Quem perde é quem trai Eu não te quero mais Eu não te quero mais Você pisou no meu sentimento Agora eu que tô pisando em tu Não tenho pena do teu sofrimento Não quero mais esse amor tóxico Agora eu posso dizer sem medo Não vai sentir o gosto do meu beijo nunca mais Que perde é quem trai Que perde é quem trai Não vai sentir o gosto do meu beijo nunca mais E de nós dois eu não vou lembrar Prefiro ser puta do que voltar Ah, 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 ah18 Ah, 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 ah Ah, ah Ah, 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 ah Legal Canal Marcante 10 Apoio MD Grifes e acessórios Parece que não aprendo, os meus erros não entendo Eu sempre caio no teu jogo, o meu mal é gostar de ti As mentiras eu nem ligo, só quero ficar contigo, baby Vem me faz feliz Louca por ti, eu sou assim Vem, meu príncipe, você é foda pra mim Deixa eu falar, é gostoso te amar Me faz delirar, quando cê tá com mim Eu sou teu mega príncipe, meu tech O som que te conquistou, amor Vem, meu mega príncipe New tech Sou tua menina Tua princesinha Vem, meu príncipe Canal Marcante 10 O seu canal de músicas no YouTube Arruma as tuas coisas e vem morar na minha vida Tu tens tudo que um dia eu sonhei Quero ser feliz contigo, quero ser teu outro amigo Ao teu lado Ao teu lado eu me encontrei Meu amor, às vezes nós erramos Na vida, dois iludimos Mas olha nós, estamos tentando Não ligar o que estão falando Quero que tudo seja como antes Nossas mãos no mesmo bote Em direção à lua Em direção à lua Reserva o nosso amor Reserva o nosso amor Reserva o nosso amor Estou cansada de sofrer Eu não quero te perder Eu não quero te perder, amor Mas se já se decidiu Não vou te fazer desistir Fiz o que tinha que fazer, amor Mas antes de partir Me diz o que fazer Com as feridas que Tua falta de amor Porém me encantou Só esqueci e se ferir Quem dera não fosse assim Você quebrou o nosso amor Mirar Mirar Flávio Miranda Flávio Miranda Marta, 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 Marta Partido Dói demais Ver você partindo assim Me perdoa Se eu não fui o que prometi Eu me rendo Mas eu vou resistir Mas eu vou resistir A esse amor Mas eu vou resistir Dói demais Ver você partindo assim Me perdoa Se eu não fui o que prometi Eu me rendo Mas eu vou resistir A esse amor Deixa eu ir Por que você Não deu valor No nosso amor No nosso amor Me enganou Me enganou Me iludiu E jogou fora Tudo Que eu sonhei Pra nós Amor Eu sei que muitas Vezes Eu falhei Prometi Coisas Que até Hoje Não dei Eu sei que te deixei Na mão Pagoei teu coração Mas eu te peço Perdão Eu te peço Perdão Vou deixar tudo Para trás Vamos curtir Super dinâmico A força do som DJ Netinho popular DJ Anderson considerado DJ Iago talentoso É o magnífico Super dinâmico Banda 007 Banda 007 Canal Marcante 10 Mas eu conto as horas Só pra te ver Sei que tu não me ligar Mas eu boto fé Boto fé Que vai dar Porque quer complicar Eu sei que ainda Eu sei que ainda Sei que pensa em mim Tu só me abusa Ei Mas vê se para com isso Pra que termina o que é bom Bom, 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 bom Mesmo assim Mesmo assim eu não quero ninguém Eu não quero mais ninguém Não sei bem, mas tu tem algo que os outros não tem Quero saber se vai ficar comigo Se vai ficar comigo Quando é que vem Baby Quero tanto te ver Diz que hoje vai ficar aqui comigo Fica aqui comigo Esse é o tempo Dá bastante beijo Bora pra cima Como um anjo você chegou na minha vida Eu já estava cansado de sofrer Muitas vezes eu me encontrei sem saída E algo novo precisava acontecer Reconheço que você é tudo pra mim E confesso que eu não sei viver sem ti E agradeço ao universo Que conspirou ao meu favor E te dedico a essa canção de amor Aqui New Age A nova era conquistou meu coração New Age Com DJ Elison é a nova sensação New Age A nova era conquistou meu coração New Age Com DJ Elison é a nova sensação New Age Hoje eu acordei chamando teu nome Sentir o cheiro até do teu perfume Talvez seja ressaca de amor Alguém sabe como isso some Se tem algum remédio que tome Isso é abstinência de amor É um sentimento Que bagunça a mente Tipo inorpecente Que acelera o coração Traz de volta minha paz Sem você eu não aguento mais Se eu não consigo te esquecer Eu me rendo e me entrego a você Entrego a você Apoio M Degrifes e Acessório Hoje eu acordei chamando teu nome Sentir o cheiro até do teu perfume Talvez seja ressaca de amor Alguém sabe como isso some Se tem algum remédio que tome Isso é abstinência de amor É um sentimento Que bagunça a mente Tipo inorpecente Que acelera o coração Traz de volta minha paz Sem você eu não aguento mais Sem você eu não aguento mais Se eu não consigo te esquecer Eu me rendo e me entrego a você Entrego a você Me rendo a você Marcante 10 O canal das marcantes Rebeca-se O nosso amor é forte É feito de aço Não tem como não sorrir Quando lembro de você Sei que é amor Meu bem com você Não dá pra explicar Isso é muito bom Veio e invadiu O meu coração E me dominou Me abraça e já estou livre De tudo que me faz ficar triste Você me mostrou que não tem opção Quando quem escolhe é o coração Quando quem escolhe é o coração Meu bem não é sobre mim Que não é sobre você O amor que transborda Vem de nós dois Somos como alto e fogo Hoje e depois Nosso amor é de como fogo 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 Hum, hum, hum Manda 007 São duas da manhã, não consigo dormir Penso aonde estarás e será que ainda pensas em mim? Virando pro lado, virando pro outro Ouvindo os teus áudios e vendo tuas fotos Ai, eu fecho os olhos e lembro da gente agora Como eu esqueço o que era pra ser pra sempre entre nós Alguém te traga de novo Pra mim Pra mim Pra mim Lá, 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 pra mim O que adiantam eu te amo? Se a noite me deixa som E vai dormir nos braços dela E eu chorando ao travesseiro Não sei se isso é um falso amor Ou se eu acostumei com a dor Eu já tentei, mas não te esqueço Então te peço um favor Quando fizer amor com ela e fechar os olhos Faz um favor pra mim Quero que pense em mim Promete e pensa em mim Promete e pensa em mim Bromete e pensa em mim Quando fizer amor com ela e fechar os olhos Faz um favor pra mim Quero que pense em mim Promete e pensa em mim Quando beijar a boca dele e vechar em pensamentos Pensa em mim, por favor pensa em mim Promete e pensa em mim Isso é lá no batido Marcante 10, o canal das marcantes Foi tão bom nosso amor como o sonho de verão Tudo bem, tudo ok, até o mundo desabar Foi mais uma briga, me causou ferida Quis até chorar, então eu me lembrei Eu posso me dar flores, fazer meu nome na areia Falar comigo por horas, ver coisa que cê não quis Eu vou sair só pra dançar, eu vou segurar minha mão Eu posso me amar bem mais que você 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 Viviane Batidão, Júnior Vidal e DJ Petinho Isabelense O Sucesso Absoluto Foi tão bom nosso amor como o sonho de verão Tudo bem, tudo ok, até o mundo desabar Foi mais uma briga, me causou ferida Quis até chorar, então eu me lembrei Eu posso me dar flores, fazer meu nome na areia Falar comigo por horas, ver coisa que cê não quis Eu vou sair só pra dançar, eu vou segurar minha mão Eu posso me amar bem mais que você 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 Eu já ouvi tantas palavras bobas que não tem sentido Já senti tanta saudade sua Já senti, não estou sentindo Ou eu te amo, já não me comodo e nem dá reação Nem adianta tentar disfarçar Teu amor foi só ilusão Não nem adianta você falar que me ama Você já tem outro guardado no seu coração Com essas mentiras você acha que me engana Dessa vez eu não caio não Dessa vez eu não caio não Criei coragem e brindei meu coração Criei coragem e brindei meu coração Eu blindei meu coração Blindei meu coração O melhor canal de melodies marcantes do Youtube Batido Tá com saudade de mim Andar chorando por aí Eu sei fingir que me esqueceu Mas sei seu coração ainda é meu Se esconde não, baby Eu vou te achar, baby Vou te falar aonde eu vou estar Eu estou aí Tô nessa garrafa de gin Que bebe pra esquecer de mim Mas tu não vai conseguir Eu estou aí Tô nessa garrafa de gin Que bebe pra esquecer de mim Mas tu não vai conseguir Eu estou aí E se chama no Batido Oh, 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 oh Falei contigo e eu assumo Tudo foi embora e eu entendo Mas ficou tanto amor Estou meio sem planos Eu preciso ouvir Ouvir que me queres Ouvir que me queres A sentir que ainda me queres E não foi dessa que acabou Todos falam de ti De como eu fui um bobo E te perdi por tão pouco Já não sei mais Onde tu estás Tudo se foi Saudade, 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 amor Onde tu estás Preciso de ti Deixem te matar Rezo, saudade, saudade, amor Estou com receio que me fales Tens outro Tu sabes que eu não vou aguentar Se souber que mais alguém se colou a ti Cê sabe que eu te amo Não há espaço pra mais ninguém Eu não agi certo, não agi Mas preciso de ti Todos falam pra mim De como eu fui um bobo Te perdi por tão pouco, hein Já não sei mais Onde tu estás Tudo se foi Saudade, 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 amor Onde tu estás Preciso de ti Deixem te matar Rezo, saudade, saudade, amor Já não sei mais Onde tu estás Tudo se foi Saudade, 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 amor Onde tu estás Onde tu estás Preciso de ti É um desejo Segundo por segundo Sem você viram horas Não liga pra quem espera O nosso fracasso Na plateia Vamos nos aplaudir Mas sem ti Não dá pra viver Além do que falar Eu amo você E aqui Eu não vou esquecer As noites de amor Que eu vivi com você Então fica aqui Ela diz que me ama Mas sei que não Até fui de bem Mas é em vão Porque eu sei E não desejo isso pra ninguém Por isso que isso não pode ir além Então vamos acabar Vamos deixar isso pra lá Não vem porque Existe no erro Até porque ninguém é de fé Não diz te amo Não Não vai mudar nada Isso nunca vai melhorar Não Por isso que isso não pode ir além Vamos parar de brincar E procurar alguém para amar E pra não piorar este erro Esse me deixa em paz Não Nós vamos ficar por aqui Ei Oh A nossa história chegou ao fim Não Nós vamos ficar por aqui Ei Oh A nossa história chegou ao fim Apoio M de gripes E acessórios Está difícil de entender Já não sei o que você quer Brigas com o meu coração Te disse que és minha paixão E ganhei só uma ilusão E um tremendo vacilão Nunca está presente quando eu te preciso Sempre que eu te ligo estás com um amigo Eu sei Que tu pensas que me fez nas mãos Nas mãos Você é a vida louca e quer ser patricinha Eu quero algo sério e não brincadeirinhas Baby eu cansei De tentar te mudar Vou tirar o pé Dessa relação Prefiro ficar sozinho E cuidar do coração Vou tirar o pé Dessa relação Pensei que me amavas Mas na real é só atração Nunca está presente quando eu te preciso Sempre que eu te ligo estás com um amigo Eu sei Que tu pensas que me fez nas mãos Nas mãos Você é a vida louca e quer ser patricinha Eu quero algo sério e não brincadeirinhas Baby eu cansei De tentar te mudar Vou tirar o pé Dessa relação Prefiro ficar sozinho E cuidar do coração Vou tirar o pé Dessa relação Pensei que me amavas Mas na real é só atração Vou tirar o pé Dessa relação Prefiro ficar sozinho E cuidar do coração Vou tirar o pé Dessa relação Pensei que me amavas Mas na real é só atração Canal Marcante 10 Canal Marcante 10 Amor eu sei Que eu falhei bem Amor eu sei Que te magoei bem Mas vamos tentar conversar Tentar conversar Tentar conversar Tentar nos reconciliar Tentar nos reconciliar Eu te amo tanto Me custa tanto Viver e sentir Se tu ainda me amas Se tu ainda me amas Eu só te peço Só mais Só mais Só mais Só mais Só mais uma chance Só mais uma chance Eu só te peço Só mais Só mais Só mais uma chance Só mais uma chance Esse é o canal Marcante 10 Quando me lembro do teu beijo bate a saudade, um desespero não dá mais Não dá mais pra esperar o tempo castiga, eu preciso te encontrar pra te falar Quando você foi e eu fiquei tão mal, olha eu aqui no escuro Mas sem a luz me enxergue eu não aguento mais sofrer, perder, você Olha bem pra mim amor, olha bem pra mim amor Não deixa eu ficar como estou, sofrendo com a minha dor Pelo teu amor Inscreva-se no melhor canal de melodies marcantes do Pará Canal Marcante 10 Chega me dizendo pra eu aceitar, me pedindo tempo Mas ela não quer a separação da teu jeito Não quero mais ser amante, assume o seu papel de homem Me punha no meu lugar Eu quero ser a titular do seu coração Então se me ama, vai ter que me assumir Não só na cama, na casa pros amigos, pra família e por aí Vai ter que ser assim No luxuoso tá mata Vai ter que ser assim No luxuoso tá mata Deixão, toca pra mim Chega me dizendo pra eu aceitar, me pedindo tempo Mas ela não quer a separação da teu jeito Não quero mais ser amante, assume o seu papel de homem Me punha no meu lugar Eu quero ser a titular do seu coração Então se me ama, vai ter que me assumir Não só na cama, na casa pros amigos, pra família e por aí Vai ter que ser assim No luxuoso tá mata Vai ter que ser assim No luxuoso tá mata Peixão, toca pra mim Suspeitei, no começo Todo mundo me falava não Arrisquei, não teve jeito Desafiei seu coração Sou teu refúgio Te escondo do mundo Em meus braços é onde você quer estar Te peguei de jeito Eu adoro o cheiro seu Coração de gelo Derreti você com onda Coração de gelo Tô aqui, vem me amar Coração de gelo Derreti você com onda Coração de gelo Eu tô aqui, vem me amar Coração de gelo Derreti você com onda Coração de gelo Eu tô aqui, vem me amar Diziane Batidão Júnior Vidal E DJ Betinho Exabelece O sucesso absoluto Suspeitei, no começo Todo mundo me falava não Arrisquei, não teve jeito Desafiei seu coração Sou teu refúgio Te escondo do mundo Em meus braços é onde você quer estar Te peguei de jeito Eu adoro o cheiro seu Coração de gelo Derreti você com onda Coração de gelo Eu tô aqui, vem me amar Coração de gelo Derreti você com onda Coração de gelo Eu tô aqui, vem me amar Coração de gelo Derreti você com onda Coração de gelo Eu tô aqui, vem me amar Coração de gelo Derreti você com onda Coração de gelo Esse é o canal Marcante 10 Inscreva-se, ative o sininho E deixe o seu like E deixe o seu like E deixe o seu like Te amar, sentir o cheiro Te dar um beijo Em mim você vai se amar Eu enlouqueço E se te vejo Eu vou te conquistar É o DJ Alexandre Que comanda o irmão de som Ele toca, só sucesso Bora lá Dudu Eu vou te dar um beijo E pesado só com a equipe doida Joga a mão pra cima E bota a pressão 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 Altino som Altino som Altino som Altino som Bota a pressão Bora lá Dudu Ela voltou Equipe Altino som Tem muita história Tem esse senhor São 15 anos curtindo As aparelhagens Altino som É na pressão Bora endoidar Fica ligado, a GDC tá no ar Essa equipe é respeitada A galera do comércio de abaiteia Parada Saindo de Belém pra rever os meus paredes Passo pro Capitão, força, pouca nova Vou em frente, adentrando uma cidade Sente grande emoção Pego o tri, o nome dela Todos dizem garrafão Eu vou pro garrafão Vou voltar pro garrafão Terra de cabra danada e mulher boa e bicho bom Eu vou pro garrafão Vou voltar pro garrafão Terra de cabra danada e mulher boa e bicho bom